Então, vamos lá. Bronquospasmo induzido pelo exercício e vitamina C. Olha só que loucura. Trabalho duplo cérebro randomizado, sempre assim. Bronquospasmo induzido pelo exercício. Tomou vitamina C? Dramática redução do bronquospasmo. Avaliado 5 minutos depois do início do exercício. Volto a dizer, existem asmáticos que desencadeiam a asma com ácido ascórbico. Asma bronca e ômega 3. Monossego. Utilizou o EPA e o DHA. Quem tomou óleo de peixe? Melhorou 36% da dispineia. Pouco, né pessoal? Grupo controle melhorou 7%. Muito pouco. O tratamento que o doutor Prades nos ensinou é a imunoterapia ativada. Então, isso é uma tecnologia da União Soviética. Na União Soviética, os medicamentos são feitos para o sujeito sarar. Nos Estados Unidos, os remédios são feitos para simplesmente controlar e continuar tomando sempre o remédio prescrito e ficar cativo do remédio. Então, o professor, doutor, grande médico, grande pessoa, professor Prades, usou a tecnologia da União Soviética com os antígenos brasileiros. Não adiantava usar os antígenos da Rússia. Então, ele fez um estudo enorme e colocou 450 antígenos na vacina. Perdão. Perdão. Ele ficava louco da vida quando chamava isso de vacina. Porque não é vacina. Vacina, você faz a vacina no indivíduo, o sujeito faz anticorpo contra... Ele não. Ele faz células. É uma imunoterapia ativada. Ele faz células não responsivas ao antígeno que ele colocou. E que interessante. Sabe quanto que é a concentração de cada antígeno que ele colocou lá? 10 a menos 17 miligramas. 0,1701. Quer dizer, é como se fosse uma homeopatia, né? Como se fosse uma homeopatia. Aí, ele coloca uma coisa chamada BG. Ele falava BG, BG, BG. É beta-glucana. E eu tive a honra de eu sintetizar essa beta-glucana para ele, sabe? Porque não tinha para vender no Brasil. Então, eu peguei o Saccharomy Cereviz de padaria, né? Fiz um monte de coisa. Eu gosto de brincar de fazer substâncias químicas, sabe? Então, eu fiz essa beta-glucana e dei para ele. Acho que ele usa até hoje lá. O pessoal usa hoje. Porque usa muito pouco, né? Então, a beta-glucana é um imunostimulante. Então, com o antígeno e mais um imunostimulante, as células T, naive, viram imunotolerantes. Tolerantes àquilo que você injetou. E é uma injeção hoje, outra daí 7 semanas, depois de 4 em 4 meses. Depois de 4 em 4 meses, são 7 aplicações, 8 aplicações. Muito eficaz. Muito eficaz. E ele escreveu um livro chamado assim, Alergia tem cura. Alergia tem cura. Não deixe o seu paciente cativo das clínicas de alergia. Ele botava para quebrar mesmo. Porque as clínicas de alergia fazem isso, né? Inalação, sintomático, e fica nisso. Aí enche a clínica. Ele não queria isso. Ele queria curar o indivíduo. Eu cheguei a fazer o rosto dele. Muito bom. É. Para eles é espetacular. Então, Alergia é imunoterapia ativada, tá? O senhor, tem alguma vez um homeopata que faz a fome e se tem um ácido? Como que é? Ácido fome. Tem algum papel nessa coisa? Ácido fome? Não sei. Não sei te dizer. Olha, não sei te dizer. Não sei dizer da formiga. Mas eu sei da barata. Eu sei da barata. Eu sei da barata para o indivíduo homeopático. A bata, como é? A blata orientalis. Olha que lindo, né? Blata orientalis. Quanto? Aí te dá 30 CH. 30 CH. Porque quando tem proteína, aí tem que ser proteína. Existe um estudo assim. Mas com barata. Mas com a astrofórmica não tem nada. Eu não conheço. Eu não sei se tem. Eu não conheço. Eu não conheço. o astrofórmico é um medicamento. É para asma astrofórmico? É. É para asma também ou não? Não. Mas que interessante. É a barata, né? Mas eu vi tipo que essa alveopatrolisou como uma desensibilização para o processo da alérgica. Não sei. Não, não. Aí, que eu saiba, isoterapia, mas, por exemplo, uma picada de... Se a pessoa é alérgica a uma picada de formiga, como é que é? Não, sem a picada de formiga. Ah, aí sim. Eu acho que é por aí. Deve ser por aí. Deve ser por aí. Mas olha, o ácido fórmico, o ácido fórmico, a molécula dele é bem pequena. Ele não deve dar alergia. Ele deve dar irritação. Não deve dar alergia. Deve ser outras coisas que vêm junto com a picada. O ácido fórmico não... É tóxico, mas não alérgico. A molécula dele é muito pequenininha para dar alergia. Bom, mas vamos lá. Uma curiosidade. Na reunião lá da Academice, da Equal, o Dr. Rimbolo, falecido ano passado, ele disse que tinha uma alergia olfativa, que era uma coisa terrível. Sabe como é que ele curou? Tiamina, 300 miligramas diárias durante um ano. Ele deu até um artigo que mostrou, você já ouviu falar disso? 300 miligramas diárias durante um ano. Não conheço. Ele disse que ele curou em um ano. Não conheço, não. Só com uma curiosidade. E oral. E oral. Não conheço, não. Mas olha, quando falar em alergia, pessoal, pensa na imunoterapia ativada. Fazer células imunotolerantes. Olha que coisa linda. Células imunotolerantes. Voltando a falar, os russos constroem medicamentos para o indivíduo voltar para trabalhar. Enquanto que os outros países constroem medicamentos para o sujeito ficar cativo com medicamento e continuar usando. Porque na Rússia a medicina lá é totalmente socializada. Então tem que curar. Curar e voltar a trabalhar. E para bem, para nós é ótimo isso. Eu gosto muito de ler a literatura russa. Apenas que a gente só consegue ler resumos. Os resumos não tem o trabalho na íntegra. Bom. Eu ia mudar de assunto, mas vamos lá. Asma bronca e ômega 6. Mas quando é ômega 6, ômega 6 é o ácido linoleico ou o gama linolênico. Aqui nós vamos falar do ômega 6 gama linolênico que é o óleo de prímula. Estudo duplo cego cruzado 15, 20 ml de óleo de prímula. O óleo de prímula, pessoal, tem 11 a 12% de ácido de GLA, ácido gama linolênico. O óleo de borágo possui 24% de GLA. Tá? Então, se vocês usarem o óleo de borágo, vocês vão ter maior quantidade do GLA, ácido gama linolênico. O borágo também é de uma planta, né? É, é uma planta, boragem. 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 Aí, resultado. Duplo cego cruzado. Após 10 semanas, não houve diferença entre as duas abordagens com relação aos sintomas. Há necessidade de medicamentos antiasmáticos ou ao pico de fluxo expiratório. Não funcionou. Tá? Então, não adianta. Não adianta. Dá óleo de prímula, 15, 20 ml. Não adianta dar para a asba brônquica. Agora, isso aqui. Dieta pobre em triptofano. Pobre em triptofano. O triptofano é precursor da... Serotonina. Da dopamina, né? Não, serotonina. Serotonina. Ô? Como que é? Serotonina. 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 Quem que dá mais? Quem dá mais? 5-HTP. 5-Hidroxidriptofano. É precursor da... Serotonina. Que depois vai dar... Melatonina. Pronto. Pobre em triptofano e asma endógena. Duplo segue cruzado. Vocês veem, olha. Olha, olha, olha a... Olha a... A seriedade disso. Como é que é cruzado? Cruzado. Você pega dois grupos. Faz o tratamento e placebo. Depois você cruza. Faz o... Quem você fez tratamento, placebo. Quem fez placebo, trata. Olha que coisa linda. Olha. Contra a prova. Contra a prova. Então, vamos lá. 18 pacientes com asma endógena receberam durante o mês. Dieta normal em triptofano, 1.200 miligramas por dia. Dieta pobre em triptofano, só 200 miligramas. 30 dias. 67% dos pacientes com a dieta pobre em triptofano melhoraram. Clinicamente. Dieta normal só 22. Olha o placebo funcionando 20% aí. E 11% não notaram diferença nenhuma. Olha só. Maiores valores do MIMP-FLU. Aquele... Flu criatório no primeiro minuto, né? Foram observados em 14 pacientes com a dieta pobre em triptofano. E 4 pacientes com dieta normal. Tá certo? Olha só. A dieta pobre em triptofano. Pobre em triptofano. É que melhorou 67%, tá? Não é o contrário. Não é o contrário. A dieta pobre em triptofano e dieta normal, o peak flow maior em 14 pacientes. Quer dizer, baixo triptofano faz bem para a paciente com asma. Outra aqui. Dieta pobre em triptofano. Olha, pobre em amêndoas, avelãs, caçinha de caju, caçinha do pará, nozes, pistache, semente de abóbora. Pobre em porco, frango, peru e vaca. As carnes em geral. E queijos amarelos e ovo. Isso é uma dieta pobre em triptofano. E legumes e verduras, arroz integral, iogurte, batata, brotos, gengibre, água de coco. É rico em triptofano, tá? Mas olha, isso aqui, esse trabalho não tem muito valor. Tem que ser rica em ser amarelo. Hã? Tem que ser rica em condensar amarelo. Olha só. Pessoal, pessoal. Pensa bem, pensa bem. Olha. É um belo trabalho. Duplo, cego, cruzado. Mostra que o triptofano não tem efeito. Mas, poxa vida. Olha só. Isso aqui é importante, né? Pobre essas coisas. Né? Tem coisas importantes aí. Então, isso aí mostra que o triptofano tem um efeito na asma. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, o baixo triptofano tem um efeito. Mas nós não vamos interferir nisso. Não vamos. Não dá para interferir. Não pode mexer na dieta do que está escrito lá. Olha. Asma, Broca e Magnésio. Esse é importante. O desenho. Duplo, cego. 38 pacientes. Ah. Esse aqui também tem que dar certo, né? Ó. 38 pacientes em crise aguda de asma. Você pega e dá o Magnésio na veia. Magnésio é dilatador. Broncodilatador. Musculatura. Faz assim, né? O grupo Magnésio aumenta do pico respiratório. Aumentou pouco ainda. O grupo Pacebo não aumentou nada. Aqui ainda aumentou uns 30%. Se mais, não é? Agora, aqui é bacana. Número de internação versus altas. Magnésio. 3 vezes 2. Pacebo. 15 vezes 4. Mãe o Magnésio e o sulfato, né? Cálcio. Duplo, cego, randomizado e cruzado. Olha só. Doze pacientes com a área alérgica na vigência de obstrução de as aéreas. Na vigência. Fase aguda. Colocou. Eu não faria fazer esse trabalho. Vioral. Calvioral, imagina. E calcerol. Vitamina D2. Comparou com o Macebo. É sacanagem, né? Fazer um trabalho desse, né? Ô. Você tá com crise aguda de asma. Você vai dar cálcio pro vioral e vitamina D pro vioral e vai ver o que acontece. Tem uma dó, né? Espera 60 minutos o cara ficar com falta de ar lá. Reduz o significante da resistência das vidas aéreas. O cálcio é vasilador, dilatador. Reduz o significante do volume de ar intratorácico, por mesma razão. Aumento o significante do peak flow. Não faríamos uma coisa dessa. Aqui mostra que o cálcio é dilatador. A vitamina D2 aí não nem absorveu, nem funcionou. Nem funcionou. Não deu pra absorver. Não deu nem pra absorver. Então você tem que pegar esses vários e raciocinar dessa forma, né, pessoal? Não é um negócio assim, ó. Melhorou. Opa, então vamos dar isso mais isso. Opa, pera lá. Pera lá. D2 até absorver. Tudo nem absorveu. Aí até se transformar em hormônio D3. Até ir no receptor VR. Se tem alguma coisa, vitamina D2 não tem nada a ver com isso. Cálcio oral, se fosse venoso, né, se fosse intravenoso, relaxa, né? Então, olha, existem trabalhos. Pra nós não tem valor, né? Não tem valor. Tudo randomizado, cruzado. O cara cruza aí por cima. O cara teve a paixão de cruzar. O cara teve a paixão de cruzar. Então, não dá. Espera assim também no centro com falta de ar e desabastra o prédio por boca. E melhorou com o que que eu não entendi? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O cara teve o que eu senti falar. Os dois colheres partando e começaram a examinar. Será que eu tinha um cenário? Não tem nada. Não tem nada. O cara fala lá. Eu sou toda assim. Eu estou vendo o que eu estou conversando. O cara lá, assim, pega a porra, passou. Tem minutos por aí. Quem viu o cara sair? Por favor. Não, não. O melhor. Está sem água. Está sem água. Não está só. Estranho, estranho, estranho isso aí. Estranho. Eu ouvi isso. Quando está no quituano, é esquisito, esquisito isso aí. Agora, olha, eu estou olhando o cara. O Merck 2 era bêbado, sabe? Eu, quituanista, tomou a conta de socorro quinto ano, né? A gente quis ir para o retagorda dos lá, mas eles não iam. Me encharam na enclaria. Eu sou aquela mato da vida. Eu sou a visita comigo, né? Eu sabia que ele era mato. Aí... Não, eu não era empecimado, não. Eu era empecimado. Esco, eu era empecimado. Aí, o cara fala em mim das mãos. Não ouvia nada. Não ouvia nada. Não ouvia nada. Está fechado. Não ouvia nada, sabe o que isso? Dei na vida aí. Não lia. A menina. Não lia. Dei na vida. Dei na vida. O sujeito começou a espirar tudo. Ela autoriar. Agora. Aí começou a espirar tudo. Ela arma a espirar. Ele ali viu, sabe? Rindo, né? Assupando a nasve. Mas ele fica só dizendo. Não ia no barulho. Só de aderina. Se não teve mais vagunas. Agora. Dá para o caixão. Pera. Pera. O que temos a espirar? Isso. E o nove. A espirar. E a cem. E a cem. O 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 o. E a entrega. Parece que esse tipo de abordagem depende da suplementação de lisina conjuntamente com a restrição de arginina. E nem todos os trabalhos seguem essa metodologia. Tá certo? Então quando você mexe com nutrição, você tem que mexer no geral da nutrição. Não adianta só dar um nutriente e esquecer o resto. Fui claro aí? Fui claro. Agora, para aumentar a eficácia da lisina, pessoal, coloca lá lisina mil miligramas. Põe lá acetato de zinco, acetato de zinco, 84 miligramas e põe lá, o que é que eu ponho mais? Dó lisina, lisina, zinco, eu dou outra coisa, esqueci. É fisioterapia? Não, esqueci. Mas depois eu lembro. Quanto de zinco? Mil miligramas de lisina e acetato de zinco, 84 miligramas. Bom, esse vai ser mais eficaz e mais a dieta. Psiquiatria. Olha, indivíduo com alucinação procura micoplasma nesse indivíduo, né? Nunca mais vamos esquecer disso. Mas olha, depressão e cafeína e açúcar. Sete pacientes apresentaram o retorno dos sintomas com as alterações de humor quando receberam cafeína ou açúcar, tá? Então aqui é um trabalho mostrando que a cafeína piora a depressão e que o açúcar também piora a depressão. Todos sabem que o aspartame a longo prazo é neurotóxico, nós não vamos usar aspartame, né? Nós não usamos aspartame nem estucralose. Agora, isso aqui é uma coisa que eles estão falando aqui, porque a cafeína, pessoal, ela dá um senso de bem-estar na pessoa, né? Dá um aumento de... A capacidade mental melhora com cafeína, né? Não com excesso. E a cafeína também não faz nenhum mal para câncer. Porque não tanto para a cafeína em si, mas para o café. O café tem bioflavonoides, né? Tem radicais fenólicos. Então eles protegem contra o câncer o café. A única coisa de mal do café é que grávidas que ingerem muito café, os filhos aumentam o risco de ter leucemia, tá? Estatisticamente. A única coisa que tem contra o café. E são os flavonoides do café o importante, não tanto a cafeína. O ácido cafeico é um bom, um ótimo antioxidante. Ó, deficiência de ácido fólico, depressão piora. Olha, trabalho de duplo cérebro randomizado, depressão maior. Dosou o folato, estava baixo. Deu folato, as pessoas melhoraram. Mas a depressão que melhora com folato é a depressão que tem fraqueza, tá? Quando a pessoa tem fraqueza muscular, o folato é uma boa opção. Uma boa opção. E sempre em adição aos antidepressivos, né? Lítio. Trabalho duplo cérebro. 42 pacientes. Estão recebendo lítio. Diariamente por um ano, 200 microgramas de ácido fólico ou placebo. Olha, paciente unipolar que atingiu alta concentração de folato nas hemácias, melhores resultados clínicos com redução significante do score da depressão. Quer dizer, eram pacientes com depressão, usando lítio, um regulador do humor, que com adição de ácido fólico, com adição de ácido fólico, aumentou a eficácia do tratamento. Imagina vocês, imagina vocês, se vocês colocassem os 45 nutrientes em ordem, colocassem a termodinâmica em ordem e tirassem os metais tóxicos. Imagina a eficácia disso, né? Ácido fólico de novo. Clinicamente, depressão com fadiga, né? Com fadiga frequente e fácil de aparecimento, o ácido fólico vai ter, você vai ter melhor resultado do ácido fólico. Mas o ácido fólico, o mandorinha não faz verão, né? Vitamina B6, também é importante. Olha só, nós estamos em 1980, pessoal, que os pesquisadores estavam querendo saber qual que é a vitamina que funciona na depressão. Qual que é a vitamina que funciona na insuficiência cardíaca. O que na asma é importante de nutriente. Então, eles faziam um nutriente, dois nutrientes, né? Faziam um versus o outro, para ver qual que era melhor. É o nosso modo de ver a medicina, né? A gente quer dar um remédio, né? Para melhorar tudo. Mas as nossas células não funcionam assim. Elas precisam de 45 para funcionar. Você tem que colocar uma corrente aqui de 45 halos. Elos. 45 elos. Se faltar um elo, uma parte da corrente vai para lá e outra parte da corrente vai para lá. Não tem jeito. Tem que juntar os 45 para a célula funcionar bem. Não tem outro jeito. Sete pacientes deprimidos, 48% do piridoxal está mais baixo. Isso aqui é o comum que a gente vê quando dosa a vitamina em célula dos pacientes. Quando eu tenho um sensograma aí, que faz com laser, é um espectrofotômetro frequencial, espectrofotômetro frequencial de Raman. Isso aqui está... 50% dos pacientes que vêm aqui estão com falta de B6. Então, isso aqui é uma coisa comum. Não é do deprimido isso aí. E... Ah, chega. Bom, quem toma anticoncepcional, então... Sempre toma B6, né? Raramente eu via... Sempre toma B6. Pessoal, eu tenho... Acho que tenho três pacientes de 24 a 30 anos, tomando anticoncepcional, que tiveram AVC de tronco. Trombose de tronco. Chego lá assim, ó. Um consultório assim, ó. Não mexe nada. Está sentido alguma coisa? Sim? Não. Sim? Assim é não. Foi aquela questão de um doença. Tá? Não, tem nada. Não tem nada. A única coisa que você vai ver lá é anticoncepcional. Ela não tem uma... Aquela é que você mexe mais um fator. Não, não tem nada. Não, eu chequei a mulher de ponta cabeça. É a ação direta do... É, é trombose. Trombose, trombose, trombose pela reposição hormonal. Três pacientes, três pacientes. Jovem, né? Aí, no dia seguinte, eu recebo uma menina de 16 anos que começou a namorar e aí começou a tomar anticoncepcional. Olha que loucura. Não, mas por que você toma anticoncepcional? Eu falei com a menina, meu namorado me deixa. Olha que loucura. Larga ele. Larga ele, porque eu falei. Falei para ela, larga ele, que é isso? Larga ele. Ah, mas todo mundo na minha escola namora. Você vê? É duro, viu? Mulher passa por um... É difícil, é difícil. Ela quer ser aceita no rol que ela vive. É difícil, 16 aninhos. Bom, vamos lá. O que nós estávamos falando aqui? De B6. Ah, tem a dó. B2 é outro, né? Complexo B inteiro. Agora, você falou da vitamina B1. Vitamina B1, 300 miligramas, ela ativa, ela ativa, ela ativa o complexo PDHC, o piruvato desidrogenase, abre as portas da fosforulação oxidativa e faz a mitocôntria funcionar para valer. Uma única coisa que eu sei é dessa dose de vitamina B1, que eu vejo agora na cabeça. Bom, B7. Falta B7. Como todo mundo aqui, um monte de gente, falta B7 e aqui na depressão dosou, faltou. B12 é outra. Essa falta bastante, né, pessoal? Essa é o fator intrínseco. Chega uma hora que ninguém tem esse fator e a B12, sempre tem que pensar em B12. Veja o VCM, volume corpuscular médio. Depressão e falta de vitamina C. Qual que é o primeiro sintoma de escorbuto, pessoal? O primeiro sintoma de escorbuto é a depressão. É a depressão. Primeiro sintoma de escorbuto. E depois vira aquele quadro de sangramento, de jeito ficar irritado, alucinação, sangrando pela boca, né? Aquele quadro assim de sangrando pela boca, arranhando os outros, atacando irritabilidade, agressividade do escorbuto, né? Que aconteceu naqueles piratas, né? É uma coisa bem típica, a descrição desses... Do escorbuto nessas... Como o que é? Ela agindo no neurônio, no circuito neurônio da vitamina C. Sabe o que acontece com a vitamina C? O dureza aí? É que ela diminui a síntese de muco polissacáride. Então, existe uma fragilidade capilar no corpo inteiro. E aí vem as hemorragias, hemorragia cerebral, e os sintomas cerebrais e periféricos do escorbuto, né? Um indivíduo que descobriu isso por acaso, começou a colocar bastante laranja, frutas cítricas nos navios. E aí os ingleses não tiveram mais escorbuto, e dominaram os mares. Cem anos depois, é que isso aí foi aceito, pela comunidade médica. Cem anos depois, que os navios ingleses colocavam frutas cítricas, eles eram chamados de limoeiros, eles eram chamados jocosamente como comedores de laranja, sabe? Mas eles não tinham escorbuto. Mas a comunidade médica demorou cem anos para aceitar, porque isso aí não foi descoberto por médico, foi descoberto por um capitão lá, que ficou de hoje. Aliás, nem foi o capitão, foi um índio que falou para o capitão. Fala. Um alasco que mostra o esquimó caçando. Tempo, não, dez, não, não, não. Não, 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 não. A comunidade médica.